Bom dia, bom dia, hoje a gente tá indo fazer uma viagem, uma puta de uma viagem, a gente tá indo pro Araguaia Tô indo eu, meus pais e uns amigos nossos, o Eric, o Vitor e a Ariane que tão ali sentados na mesa Mas serve de apresentar eles pra vocês, a Zabebe não vai mais, ela tá aqui comigo Gente, essa viagem, vocês não tem noção de tanta coisa legal, vou gravar tudinho pra vocês Então já não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho Mano, compartilha esse vídeo lá no grupo da família, porque eu tenho, mano, confia, só confia e compartilha E ativa o sininho pra você não perder os outros episódios, certo? Então daqui uma horinha mais ou menos a gente sai daqui e vai pra Ponte Branca, se eu não me engano Que é uma cidade aqui perto, de lá quem foi pegar um barco e tal, eu vou mostrar pra vocês Então daqui uma horinha mais ou menos a gente sai daqui e vai pra mim A gente acabou de chegar aqui numa ponte, perto de uma cidade que se chama Pedra Branca Ponte Branca Ponte Branca E... Ai meu Deus, a gente vai lá embaixo agora, meu pai acabou de descer lá com o Eric E... E... Vamos lá agora Aqui estamos então Os cânions do Araguaia Muito poucas pessoas conhecem o Araguaia na forma de cânion A gente é acostumado com o Araguaia, aquelas praias, aquelas áreas bem largas, né? E aqui é o lugar que ele é mais estreito, né? E acho que eu nunca tinha vindo aqui, né? Você vê que você era pequenininho, se você não lembra, você era desse tamanzinho assim, ó A gente fez expedição com você aqui Nossa, essas pedras são muito quentes, que estão tipo bem em cima e eu só tava tendo direto aqui Não tem nenhuma árvore em volta Por que será que tá quente pra ele ou não tá quente pra mim? Mostra aquele pé lá Nossa, gente, é muito lindo aqui Eu vou subir o drone agora Pra vocês verem esse aqui É bem diferente Eu vou subir o drone agora 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 Gente, na boa, olha esses cânions aqui Eu tô voltando pra cá com o drone agora Eu tô voltando pra cá com o drone Eu tô voltando pra cá com o drone Tá muito quietinho as pedras Agora a gente vai subir o drone agora O drone agora Aqui dessa vez Neste vídeo Mano, assisti até o final desse vídeo que confia em mim vai ser muito louco Pessoal, a gente do Instituto Alça Pintada, temos um projeto aqui no Araguaia que essa expedição que a gente tá fazendo faz parte dele Vai, fala um pouquinho mais pra gente disso, vai. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo um reconhecimento do rio nesse período que é... O rio está super baixo. Eu nunca tinha visto o rio tão baixo assim, mas está no extremo, seca. E é interessante até conhecer como é que funciona a logística de andar pelo rio, navegar pelo rio nesse período. Então, é o que a gente está querendo conhecer. Como que fica o rio quando ele está no seu extremo de seca? Isso ajuda a gente a planejar os nossos trabalhos aqui que vão envolver captura de onças para colocar colar GPS, colocar armadilha fotográfica para fazer a montagem das onças. A gente tem um trabalho de mapeamento das onças também ao longo do rio. Então, conhecer ele nesse extremo de seca ajuda a gente a planejar para os próximos anos. E é isso que a gente está fazendo, meu filho. A gente está fazendo esse levantamento. Você participou já de algumas expedições aqui quando você era pequenininho. E nós passamos por aqui. Nós andamos mais de mil quilômetros por aqui. Gente, esse barulhão é que tem uma ponte aqui em cima. Toda hora passa carro. Acabou de passar um maluco a cavalo aqui, para vocês terem noção. E como aqui o vento é muito forte, vocês não devem ter entendido nada, a gente vai agora voltar para a nossa pousada. Chegar nela, na verdade, a gente ainda não foi. E de logo continuo com vocês. Meus pais acabaram de parar aqui só para combinar com o pessoal que vai levar o carro para a gente. Porque a gente vai depois para uma outra cidade e o pessoal daqui vai levar o carro para a gente. Porque a gente está indo de barco, enfim, é um rolo. E... Mano, o tanto que eu estou suando não está escrito, não. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Agora, como eu já falei antes, a gente está indo para outra cidadezinha. Chama Ribeirãozinho. E de lá, a gente vai pegar o barco amanhã. E vai começar a descer, vai passar naqueles canyons e tal. E vai até Barra do Garças, que é uma outra cidade. E vamos lá, que eu não lembro de jeito nenhum desses três porque eu era muito pequenininho quando eu vim. E aí, gente, bom dia. Ontem eu não gravei o mês para vocês porque eu estava muito cansado e tal. A gente chegou aqui e já estava tarde. E agora a gente está indo pegar a canoa. A gente dormiu aqui nesse hotel que é bem simplesinho, na verdade. A gente está indo pegar a canoa para a gente poder descer o rio. Então, já deixa o seu like. Se inscreve, vai nas minhas redes sociais que estão aqui em baixo. E, mano, não esquece de compartilhar. É a parte mais importante do vídeo, por favor. Não esquece de compartilhar. E é isso. Até o próximo vídeo e, mano, não perde. Vai estar incrível.